Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database e hoje nós vamos falar um pouco sobre Resident Evil e realidade. Sim, porque a gente está vivendo um momento atual em que Resident Evil tem se mostrado muito plausível, muito possível. Eu não estou falando dos zumbis, mas também estou falando dos zumbis. A gente vai falar um pouquinho sobre o quanto Resident Evil se aproxima dessa realidade, mas antes eu vou pedir para que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like porque me ajuda muito a subir aí na relevância aqui no YouTube e por favor, não se esqueça de compartilhar o nosso canal com seus amigos para que a gente possa continuar crescendo aqui no YouTube. Galera, esse é mais um vídeo apoiado, patrocinado pelos nossos amigos da foxdye.com.br que são os nossos parceiros comerciais, onde você pode encontrar lindas camisetas que eu já mostrei aqui várias vezes para vocês, as camisetas maravilhosas e cheirosas deles que eu uso. Vocês também podem conhecer lá as linhas da Corsair que eles vendem, eles são parceiros da Corsair. Então, os seus equipamentos vocês podem comprar lá na foxdye.com.br e também headsets da Razer. Além de outros equipamentos também da Razer, você encontra tudo isso lá na foxdye.com.br por um preço maravilhoso. Além de que vocês ainda podem usar o nosso cupom DATABASE10 para ter um descontinho muito maior, então... Muito obrigada, Fox Dye, por nos ajudar a trazer esse conteúdo incrível aqui para o nosso canal. Olha, dá até para dizer que esse vídeo é meio que um ensaio sobre o quanto Resident Evil é plausível nesse momento que a gente está vivendo de pandemia. A gente vê que Raccoon City, que era o lar da Umbrella, acabou sucumbindo justamente por causa da ganância, por causa da vontade de fazer de Raccoon City o seu próprio laboratório. E eu acho que o que a gente está vivendo também, em partes, é estar dentro de um laboratório também. Porque agora, com criação de vacinas e também pela busca por tentar combater um vírus que a gente não sabe exatamente quais são as suas fraquezas. Então, tudo isso acaba fazendo com que a gente acabe sendo também pequenos ratinhos dentro desse laboratório que é atualmente o planeta Terra. E acho que as grandes corporações e os grandes governos são, no final das contas, as umbrellas que a gente precisa combater e a gente, ao mesmo tempo, precisa se unir com eles nesse momento para que a gente possa tentar sobreviver. Muita gente tem falado, inclusive, que o C-Virus, que eu não posso falar o nome aqui porque o YouTube não gosta, então eu vou colocar no contexto de Resident Evil. Não, é o C-Virus dos seis, tá, gente? É o C-Virus da vida real. Muita gente tem falado sobre o quanto existem lendas urbanas e teorias da conspiração a respeito de ser uma bioarma que estaria aí para tentar diminuir a densidade populacional, o número de pessoas no mundo. A gente vê que muita gente está sucumbindo a esse vírus, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui de teorias da conspiração. O que eu quero, na verdade, é fazer um mapeamento do histórico de tudo que a gente está vivendo e comparando com Resident Evil e o que a gente pode aprender com Resident Evil nesse momento. Quando o C-Virus começou a ter os primeiros casos, lá na China ainda, a gente ficou meio, ah, isso nunca vai chegar até a gente, porque é sempre aquela coisa, né, uma coisa tão distante, nunca parece que vai chegar até nós. Então, a gente cria toda essa descrença em relação aos efeitos do próprio vírus. A gente acha que nunca vai chegar no nosso quintal, a gente acha que nunca vai chegar perto das pessoas que a gente ama. Então, a primeira lição que Resident Evil nos ensinou é que, sim, as coisas podem chegar até a gente. E quando os stars alertaram sobre isso, lá na mansão Spencer, falando, gente, tem um vírus lá que vazou e transformou todo mundo em zumbi lá dentro, os trabalhadores em zumbis, a gente precisa conter isso, a gente precisa investigar mais a fundo, encontrar os responsáveis por essa tragédia, por esse incidente, o incidente da mansão. E o que a gente teve foi negligência, a gente teve acobertamentos, a gente teve negligência do próprio governo americano. E é uma coisa que a gente também viu se repetir na vida real, a negligência dos governos em relação ao que a gente está passando. E aí eles só percebem a gravidade quando a gravidade começa a bater na porta de verdade, quando muitas vidas começam a ser ceifadas por causa de uma tragédia que poderia ter sido mais evitada, muito mais evitada, se as providências tivessem sido tomadas antes, se todos os fatos que foram ditos não tivessem sido minimizados, se quando os stars chegaram e falaram desse vírus, a população não fizesse piada por conta da própria mídia que fez com que todo aquele caos fosse minimizado, porque os stars foram desacreditados, amando da Umbrella, pela mídia e pela polícia local. Então quanto mais eles falavam, mais colocados como malucos eles eram. E a gente está vendo que o mundo está pagando um preço muito alto por não ter aprendido essa lição de ouvir mais e falar menos. E enfim, a gente vê que isso tem consequências não apenas na saúde física, mas também na saúde mental das pessoas, que é o que a gente está passando nesse momento. Todos esses acobertamentos de informações e dos casos, lá mesmo na China, quando começou a acontecer tudo o que aconteceu e que está se refletindo pelo mundo todo. Então um surto local que se transforma numa epidemia e espalha para outras regiões, se torna nesse momento uma pandemia porque teve muito acobertamento de informações, ainda tem muitos acobertamentos de casos. Fala-se também até mesmo em inflar números e até manipular números. Eu não vou nem colocar para mais e nem para menos. A cobertar, manipular números, seja para espalhar o caos aumentando os números ou tentando conter um caos que é inevitável e escondendo informações valiosas para a descoberta de uma cura ou a tentar disseminar, tentar conter a disseminação desse vírus através de métodos efetivos como medicamentos, tentar frear essa contaminação, métodos efetivos mesmo de isolamento, de quarentena. Talvez se a gente tivesse tido isso antes, a gente não estivesse nessa situação hoje. Em Resident Evil aconteceu também muito disso, porque como a Umbrella acobertou muita coisa, a gente não sabia o número real, a gente que eu falo, nós como jogadores, entrando no corpo daqueles personagens, a gente não sabia exatamente o peso que aquilo estava tendo. Tanto que nos files existem relatos de casos acontecendo em agosto, de pessoas sendo infectadas em agosto, tem files que falam de pessoas chegando ao hospital no começo de setembro e tem files que falam que não. Tudo que aconteceu foi ali com o William Birkin, que foi a partir do ataque a William Birkin no laboratório subterrâneo de Raccoon City que o vírus espalhou no esgoto e acabou culminando na desgraça em Raccoon City, a desgraça na cidade, mas a gente sabe que não foi só isso e foi uma soma de acontecimentos que foram tentados ser abafados e eu vou deixar o link de um vídeo que eu falei sobre os motivos que levaram à infecção em Raccoon City, vou deixar na descrição para vocês verem que muitas vezes não é um caso, mas que são vários fatores que influenciam para que a situação chegue ao ponto, ao ápice da tragédia como é o que a gente está vendo agora e que se de repente tivesse cortado o mal ali pela raiz, se a coisa tivesse sido mais transparente, não teria chegado no ponto em que chegou. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas o próximo ponto que eu quero abordar é o vazamento do vírus, o quanto a coisa se espalhou muito rapidamente justamente por essa falta de transparência e que é o próximo passo de uma pandemia também, da epidemia que aconteceu em Raccoon City também. A gente teve três pontos principais para o vazamento do vírus, do T-Virus, lá em Raccoon City. Eu vou deixar, como eu disse para vocês, o vídeo na descrição, mas eu vou citar esses três pontos vitais para a contaminação em Raccoon City que foram, primeiro, o vazamento do vírus na mansão, que acabou fazendo com que armas biológicas e zumbis escapassem do laboratório e aí atacassem as pessoas na região da floresta de Raccoon e também das montanhas Arklay. Então a gente tem este ponto aqui. Eu estou falando só dos três pontos principais, porque tem muitos outros pontos também que a gente poderia falar a respeito, mas esses são os três pontos principais. O sistema de purificação da água da cidade também acabou sendo comprometido porque a Umbrella largava suas cobaias nesse lugar. Então a gente vê isso lá no Resident Evil 3, que esse sistema de purificação começou a falhar, esse sistema de tratamento da água começou a falhar e aí a água não sendo tratada exatamente da forma como deveria, acabou sim também contaminando a população da cidade e, claro, quando o William Birkin foi atacado no laboratório subterrâneo que tem ligação com os esgotos e aí os ratos acabaram levando esse vírus para a população, espalhando esse vírus pela água do próprio esgoto, a água que já não estava sendo tratada da forma como deveria, até mesmo dentro de restaurantes, eu fiz uma live aqui com o professor de biologia, o professor Nando Stuck, vou deixar essa live linkada na descrição, além também do canal do professor Nando Stuck, que fala muito melhor sobre vírus do que eu falaria e ele falou que os ratos têm uma resistência muito absurda e essa é uma razão talvez pela qual os ratos não tenham mutado e se transformado em ratos gigantes como a gente esperaria ver. em Raccoon City, por causa do crescimento de muitas criaturas e muitos insetos, os ratos já não passaram por isso e nem as próprias baratas. É como diz a história, se o mundo sucumbir a uma bomba atômica, as baratas vão sobreviver. E se o mundo sucumbir, eu acho que é uma arma biológica, eu acho que os ratos e as baratas vão sobreviver. E a expressão viralizar é justamente isso, é quando uma coisa se torna viral, é quando uma coisa se espalha, se propaga muito rapidamente e foi isso que aconteceu com o T-Virus em Raccoon City e está acontecendo com o T-Virus agora na vida real. Se tudo isso tivesse sido resolvido antes, não tinha chegado no ponto em que chegou. Então o T-Virus viralizou muito rápido dentro da cidade de Raccoon City e nos seus mini arredores ali, em torno da floresta, alguns pontos das montanhas Arklay também, porque não foram tomados os devidos cuidados e teve sim essa negligência por conta da própria Umbrella, que não sabia o que fazer quando a coisa viralizou. Ela mesma perdeu o controle da situação. Só que ao contrário agora do mundo real, ou não, porque tem muita gente e muitas nações também se beneficiando de uma catástrofe, principalmente onde aconteceu o ápice da contaminação, o paciente zero da contaminação, onde aconteceu o primeiro surto. A gente fala que economicamente a própria China já está se reerguendo, enquanto o resto do mundo está em frangalhos e em recessão, principalmente países emergentes como o nosso. Em Raccoon City aconteceu a mesma coisa. A Umbrella, ela viu que quando ela ia perder laboratórios, e que aquilo podia custar milhões para ela, ela percebeu também que Raccoon City era o seu laboratório, era o seu próprio zoológico, o seu laboratório particular. Então o que a gente vai fazer? A gente vai tirar de uma desgraça algum tipo de lucro. E aí ela mandou ao BCS, que eram os seus soldados de menor escalão, os soldados não tão importantes para o abate. Ela manda os seus soldados lutarem contra as armas biológicas, lutarem contra esses zumbis, até para eles poderem ter uma noção do poder de destruição em massa do T-Virus. Colocaram esses soldados para combater esses zumbis, essas mutações e essas armas biológicas. E os seus observadores, os seus supervisores, os seus monitores, como o próprio Nikolai e o próprio Tyrell, o Tyrell Patrick, no jogo original, essas pessoas são colocadas lá para conseguir os dados dessas batalhas. Eles estão lá para observar e tomar notas de como o vírus age contra essas pessoas, contra esses mercenários da própria corporação. Então é isso. A Umbrella não se importa com quantos laboratórios ela precisa destruir, ela não se importa com quantos soldados ela pode perder no campo de batalha, porque ela sabe que os dados são mais importantes. Seja para criar a próxima linha de vírus, ou até mesmo para criar uma vacina para imunizar os seus supervisores, e assim eles possam tomar nota de forma segura e levar esses dados para eles. A Umbrella não se importa nem mesmo com seus cientistas. Ela acabou com o James Marcos, que era um dos virologistas principais da corporação. Ela acabou com o James Marcos, o Spencer acabou com o James Marcos, que era um dos fundadores da Umbrella. Você acha que ela vai se importar com meros mercenários, que eram criminosos? A Umbrella comprou os crimes deles. O Operation Aconcilia, apesar de não ser canônico, mostra que nem a USS é importante para eles. E depois a gente vê que na BSAA, os próprios soldados da BSAA também são dispensáveis, são descartáveis. O próprio Chris fala da sensação de ser descartável. O caso é que quando acontece uma pandemia desse tamanho, quando acontece uma tragédia desse tamanho, e vidas são ceifadas, a gente percebe que a vida humana não vale nada. E que o mais importante é o quanto as pessoas podem lucrar, ou o quanto as pessoas podem sair vitoriosas depois da tempestade, quando vier a calmaria. O quanto que essas pessoas vão continuar fortes, e ao mesmo tempo o povo comum como nós, nós é que sofremos quando acontece esse tipo de coisa. E foi o que aconteceu com a população de Wacom City. E o final de Resident Evil 3 tem esse final amargo do Resident Evil 3 original, que fala das 100 mil mortes dentro de Wacom City com o desastre que aconteceu. E por que não falar do egoísmo e do individualismo numa hora dessas, de um surto, de uma epidemia, de uma pandemia como a gente tem visto? Tem pessoas que estão mais preocupadas com a economia. Tem pessoas que estão mais preocupadas com um colapso do sistema de saúde. Tem pessoas que estão priorizando uma coisa em vez da outra. Tem pessoas que não estão nem preocupadas com isso. Estão preocupadas com como vão ficar os seus investimentos, com a queda das ações. E é uma coisa que Resident Evil também nos mostrou. Porque teve também muito egoísmo, não só da parte da Umbrella, mas da própria polícia, da própria população. Sempre é na hora de um caos que a gente conhece as pessoas. E a humanidade, em vez de ser como os animais que acabam se juntando em bando para sobreviver, e claro que às vezes o mundo animal pode ser muito implacável, porque tem aquela coisa de quando o filhote nasce defeituoso, já mata no ninho, mas quando eles estão juntos, eles caçam juntos, eles sobrevivem juntos. E a raça humana, infelizmente, ela falha nessa parte. e a gente tende ao egoísmo, a gente tende a não olhar para o próximo, a gente tende a só pensar no que vai ser de nós, o que vai ser de mim nesse momento, o que vai ser da minha geladeira que está sem comida, porque falar, você, falar é muito fácil, você com a geladeira cheia em casa. E o que falar também das pessoas que estão do perfil de risco, porque a pessoa do perfil de risco também pede pela quarentena e fala, mas, por favor, o que será de mim que sou do perfil de risco? E eu não estou falando nem que um lado ou que o outro estão certos, eu estou falando do quanto as pessoas pensam nas suas próprias prioridades. Não está errado, e também não está certo, porque é muito difícil nesse momento, no momento de uma desgraça, a gente tentar assimilar e ter um consenso de prioridades, porque cada pessoa tem a sua. E é muito difícil nesse momento a gente se unir nas prioridades e tentar se ajudar nesse momento. Eu tenho feito aqui os vídeos da Quarentena Gamer, que são lives especiais, que também viraram um podcast. Vou deixar o link do nosso podcast na descrição, lá vocês vão encontrar, além de todos os episódios, também os links de Feed, de Spotify, Deezer, Google Podcasts, então depois vocês deem uma olhada. Mas a gente falou muito sobre isso também, do quanto a gente não consegue encontrar um equilíbrio nesses consensos. E eu acho que o que eu posso fazer, a minha parte, é tentar trazer discussões que façam de alguma forma com que pelo menos a sua saúde mental não se deteriore. E esse eu acho que é o papel, nesse momento do meu canal, como entretenimento. E é claro, cada pessoa tem a sua função nesse momento em que a gente está vivendo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de homenagear artistas, a gente não está deixando de homenagear o profissional de saúde quando a gente homenageia um artista, que se foi. E ao mesmo tempo, quando a gente homenageia um profissional de saúde, a gente também não precisa deixar de homenagear esse artista e vice-versa. Então, cada um de nós é uma pequena engrenagem dentro desse momento em que a gente está vivendo no mundo. Então, não subestime o poder que você tem em poder ajudar alguém nesse momento. Em Resident Evil, o Leon achou que ele podia ajudar as pessoas de alguma forma, retirando os sobreviventes de lá. Ele tenta usar a sua voz de comando, porém ele é um novato e as pessoas não querem escutá-lo. Já a Claire, ela toma um espírito maternal, ela quer proteger a Sherry, quer encontrar uma vacina pra curar a Sherry daquele pesadelo pessoal que ela está vivendo. Como é que ela pode simplesmente se preocupar em encontrar uma rota de fuga? Ela tem que ajudar aquela garotinha que também vive um drama familiar. Ela perdeu os pais. Ela perdeu o carinho dos pais, porque ela não só perdeu os pais fisicamente, mas a mãe nem se importava mais com ela. A Jill, ela tenta ajudar o Dário Rosso no jogo original. Ela tenta ajudar o Dário, falando, cara, não vai vir nenhum resgate. Mas o Dário, ele está totalmente tomado pelo medo, porque ele já perdeu pessoas. O próprio Brad, que a gente fala da covardia dele também, ele também estava tentando se safar de alguma forma. E ele achou que depois ele poderia se redimir, voltando com o helicóptero pra buscar os seus parceiros. E no próprio Resident Evil 3, ele se esconde na adega junto com o companheiro dele, do RPD. Então, ali, eles estão tentando se ajudar. Não importa se é um oferecendo o ombro pro outro, mas eles estão tentando se ajudar. Então, cada pessoa tem o seu papel fundamental e essencial nesse momento da pandemia que a gente está vivendo. a gente não precisa ser o Chris Redfield que vai pra batalha, vai entrar na batalha contra a Umbrella, na linha de frente sozinho. A gente pode ficar pra trás. A gente pode ser o Barry que resolve cuidar da sua família. Porque, se a gente está cuidando da nossa família, levando eles pra longe do perigo, a gente também está ajudando pra que outras pessoas também fiquem longe do perigo. porque, a partir do momento em que a gente está lidando com um vírus e a gente não isola os nossos e protege os nossos, a gente está pondo em risco os outros também quando a gente não protege os nossos. Então, qual é o seu papel dentro dessa pandemia? Nesse momento que a gente está vivendo, qual é o seu papel? O papel de Leon? O papel de Chris? O papel de Barry? De Claire? De Jill? Qual é o seu papel nesse momento que a gente está vivendo? Só não vai me dizer que você está no papel do Brian Irons, hein? O Brian Irons espalhou o caos, ele é um agente do caos. Então, ao mesmo tempo que a gente tem pessoas boas tentando ajudar pra que a gente saia mais fortalecido, tentando remediar uma situação que não foi prevenida, ao mesmo tempo a gente tem as pessoas ruins também. A gente tem a Umbrella tentando tirar proveito. A gente tem o Brian Irons também tentando tirar proveito, se divertindo com a situação espalhando o caos, porque ele tem medo. Ele também tem medo de morrer. Ele está com medo de estar contaminado. E quando as pessoas são tomadas pelo pânico, o pânico faz com que as pessoas muitas vezes despertem o seu pior lado. E o Brian Irons, ele mostrou o seu pior lado. O lado de uma pessoa sádica. O lado de uma pessoa que caça os próprios policiais dentro do RPD, dentro da delegacia. que atira num policial que não sabe o que fazer. Ele atira a sangue frio e observa enquanto esse policial morre de olhos abertos e acha isso lindo. Acha que o grito das pessoas acuadas é como música para os seus ouvidos. Então, às vezes, a gente também tem que lidar com o lado, o pior lado das pessoas. E muitas vezes a gente tem que lidar com tudo isso sem deteriorar o nosso próprio lado. Sem deteriorar a nossa própria personalidade. Sem deixar que o pior da gente também seja aflorado nesse momento. Então, a dica que a gente dá nesse momento é tentar extrair sempre a parte boa de si nesse momento. Porque a gente viu que, infelizmente, quem explora o lado ruim acaba indo embora. E dá pra dizer também que no momento de pandemia que a gente está vivendo e até mesmo em Resident Evil foi vivido esse momento de epidemia da morte de Raccoon City. Do fim de uma cidade. Porque aquela cidade já estava condenada. Não havia mais o que pudesse ser feito e por isso ela é varrida do mapa. Raccoon City deixa de existir por causa da ganância. por causa da falta de transparência. Por causa de todas essas coisas que a gente citou aqui. Por causa do próprio egoísmo. E aí a gente pode entrar nas fases do luto. Da própria destruição de Raccoon City. E eu acho que elas estão muito relacionadas também com o momento de pandemia que a gente está vivendo. A gente teve a fase da negação. Do isso não é nada. Isso não vai chegar até a gente. não. Não, não. Não vai acontecer. Não. Não pode estar acontecendo. Quando a coisa chega até a gente. Não. Isso não pode estar acontecendo. Estão manipulando os números. Não, não. Não pode estar morrendo tanta gente assim. Ou, não. Não é possível que esses números sejam assim. Deve estar morrendo muito mais gente e eles não querem revelar os números reais. Então, essa é a fase da negação. A gente tem também a fase da raiva. Que é nesse momento que a gente tem que tomar cuidado do nosso lado negro aflorar. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse momento nosso da raiva. Em que é aquele momento em que a gente não sabe como lidar com essa nova situação. A gente não sabe como lidar com essas mortes. A gente não sabe como lidar com essas omissões dos governantes e das empresas. a gente não sabe lidar com as negligências dos governos. A gente não sabe lidar com os passos que esses governos e essas grandes corporações dão. Porque para nós são incompreensíveis e aí a gente aflora o lado da raiva. E a gente tem comportamentos que acabam deteriorando a nossa saúde mental e a saúde mental dos nossos. Quando também não coloca em risco a saúde física das as nossas saúdes físicas e as saúdes físicas das pessoas que a gente ama e também das pessoas que a gente nem conhece. E a gente tem também a fase da depressão que é aquela fase em que a gente realmente percebe que a situação não está das melhores e aí sim a saúde das pessoas começa a se deteriorar a física e a mental e aí não tem mais volta não há mais o que a gente possa fazer infelizmente as coisas já aconteceram e muitas vezes as pessoas ficam de uma forma que elas entram em um estado de não tem o fazer ok eu vou ficar aqui esperando pelo pior não tem saída desse buraco onde a gente se enfiou não existe saída para o mal em que a gente entrou mas tudo passa até uva passa e eu precisava fazer essa piada que eu sempre faço mas enfim e aí a próxima fase que a gente tem é a barganha a barganha é aquela coisa ok o que eu preciso fazer para que essa situação se resolva como que eu posso resolver essa situação e a barganha ela também pode ser para o lado do mal também tipo assim bom já que não tem jeito vamos levar a vida do jeito que dá não é verdade porque se eu não trabalhar vai ser muito pior e tem também o outro lado da barganha não a gente tem que resolver essa situação de alguma forma a gente o que eu posso fazer para acabar com isso indo para extremos muitas vezes as pessoas vão para extremos olha se não tem jeito vamos sair todo mundo para rua e pegar esse vírus e a gente pega a imunização será que o pessoal de Raccoon City pensou nisso será que eles não sabiam que se tornavam zumbis a própria polícia a polícia não vamos combater vamos para porrada vamos vamos abrir aqui a nossa delegacia para que as pessoas possam se abrigar mas essas pessoas já estavam contaminadas e dentro da delegacia e o caos se espalhou dentro da delegacia que deveria ser um lugar seguro até que a gente chega no último passo da aceitação então a gente vê que muitos momentos desses das fases do luto em Resident Evil acontecem por exemplo no Resident Evil 3 a Jill começa na negação principalmente no remake ela começa na negação ela passa pela raiva ela passa pela fase da depressão da aceitação que é essa situação ela é inevitável ela está acontecendo e é isso é aceitar mas eu não estou falando de você abraçar a escuridão eu estou simplesmente falando de você aceitar você racionalizar o que precisa ser feito e esse é o ponto que a gente precisa chegar antes que a gente se transforme em uma Raccoon City então vamos aprender com tudo que a gente viu em Resident Evil para que a gente não tenha o mesmo destino de Raccoon City gente desculpa o tom mais assim mais poético que eu assumi nesse vídeo mas eu só comecei a falar 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 e eu não sei eu não estava conseguindo sair desse tom então vocês me desculpem e de qualquer forma o que eu quero é que vocês tirem lições desse vídeo associando o momento que Resident Evil passou de uma epidemia com o momento que a gente está vivendo agora e mostrando que muitas vezes um jogo não é só um jogo e que a gente pode aprender lições com esse jogo de qualquer forma eu quero agradecer o pessoal da foxdie.com.br por me permitirem fazer esse vídeo ensaio pedido e reflexão muito louca associando Resident Evil com a realidade e se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo eu já estou muito feliz então é isso que importa se você for fazer comprinhas na fotodai.com.br que são nossos parceiros nesse vídeo aqui não se esqueçam de usar o nosso cupom DATABASE10 para você ter mais descontos seja na compra do seu equipamento da Razer na sua compra do seu equipamento da Corsair na sua compra da sua camiseta então compra lá na foxdye.com.br e ganhe 10% de desconto com o nosso cupom DATABASE10 lembrando que a Foxdye está com frete grátis para vários lugares do Brasil então dá uma olhadinha lá vai que a tua cidade já tem frete grátis e você está aí bobeando e eu já falei tantas coisas aqui nesse vídeo que eu só quero pedir para vocês compartilharem aí deixarem nos comentários o que vocês acharam de tudo que eu falei se alguma coisa foi útil para vocês e é isso gente eu só quero agradecer por esse espaço que o próprio YouTube que a gente às vezes reclama tanto ele me oferece de poder fazer uma comparação entre Resident Evil e o mundo real e oferecer as lições valiosas que a gente pode aprender nesse momento e aplicar na vida real que a gente aprendeu com um mero jogo né e que a gente pode aplicar na vida real então é isso vou ficando por aqui beijo para todo mundo até o próximo vídeo e tchau e tchau Legenda por Sônia Ruberti